Enquanto isso, no restaurante... Ai, amor, que filme a gente vai assistir hoje à noite, hein? Sei lá, qualquer coisa menos comédia romântica, né? Ai, por quê? Comédia romântica é coisa de mulher, né? Eu não tenho paciência. Ai, Carlos Alberto, como você é machista! Machista? Por quê? Porque você acabou de dizer que acha que comédia romântica é coisa de mulher, e você deu uma conotação negativa pelo fato de ser coisa de mulher. Ah, peraí, Maria Lúcia, eu só quis dizer que eu acho que as mulheres gostam mais de comédia romântica do que os homens. Não, não, você falou que não tem paciência porque é coisa de mulher. Então coisa de mulher é pior que coisa de homem? É isso, seu machista? Ah, peraí, Maria Lúcia, você tá distorcendo a história. Ah, é? Tô distorcendo, é? Por quê? Porque eu sou mulher? Porque eu não tenho capacidade intelectual pra entender as coisas? É isso? Para, Maria Lúcia, para! Você tá passando dos limites. Que limites? Quem define os limites? É você? É o homem que define? Você tem noção do quão machista foi esse seu comentário? Ai, meu Deus, quem poderá me ajudar? Já sei, vou chamar o super machista. E aí, o que que tá pegando aqui? Super machista? Eu tô sendo acusado injustamente de machismo, só porque eu falei que eu acho chato comédia romântica. Não, não liga não, ela falou isso porque ela deve estar de chico, fala aí. O quê? Também, pô, você deu mole, né? Trazer mulher pra jantar fora, pô. Pra mim, mulher tem que ficar em casa cozinhando, lavando a louça, fala aí. E depois ainda tem que passar o cafezinho, ó. Eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Ó, pra mim chega, Carlos Roberto, vai embora. Ó, mas vê se não vai dirigindo, hein? Não, porque mulher no volante, perigo constante, fala aí. Ó, acho que eu já fiz o meu trabalho aqui, ó. Fui, fui. Aí, Maria Lúcia, tá vendo? Esse sim é um cara super machista, não eu. Viu a diferença? É, tem razão. Eu acho que eu exagerei um pouquinho, né? Aí, pô. Vamos pedir a conta? Ô, garçom, deixa que eu pago, tá, amor? Você paga? Por quê? Você acha que eu não tenho condições de pagar minhas contas? Seu machista! Pera aí, Maria Lúcia. Você acha que eu preciso de homem pra me sustentar? É isso? Ai, como você é machista, Carlos Alberto! Ai, meu Deus! De novo, não!